Tá com o cabelo ressecado e não sabe o que fazer? Então assiste o vídeo até o final! Hello! Eu sou a Neymar Alima, é um prazer ter você aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim com uma dica rápida e prática em parceria com o Trio Black, Luquinha de Black e Liz Costa que vão compartilhar também no canal delas dicas práticas pra facilitar o seu dia a dia. Então depois de assistir esse vídeo, vai lá no canal das minhas amigas pra você acompanhar, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou preparar junto com vocês um pré-xampu mega nutritivo que vai nutrir o seu cabelo e ainda proteger das agressões do xampu. Se você tem o cabelo muito ressecado, é muito importante você fazer o pré-xampu no seu cabelo que vai proteger o seu cabelo das agressões do xampu. O ressecamento. Seu cabelo tá ressecado e você taca xampu com sulfato bem potente que faz aquela limpeza power, mais ressecado ele vai ficar. Não adianta. Você reclama, reclama, reclama que seu cabelo tá ressecado e não protege do ressecamento. Nunca vai ficar hidratado e nutrido. Então é muito importante essa etapa na sua rotina capilar. E hoje eu vou passar essa dica pra vocês rapidinha que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, let's go! Pro nosso pré-xampu maravilhoso de hoje, super nutritivo que vocês vão ver o resultado depois da aplicação que o cabelo fica muito nutrido, definido, não fica com aquele aspecto seco, ressecado. Então, bora lá com a receita. Você vai precisar de um frasquinho vazio, higienizado, limpinho pra fazer o preparo. Eu coloquei um funil pra facilitar o preparo, mas não é necessário. Você vai precisar de uma colher de óleo de coco extra virgem que vai nutrir os cabelos, dar brilho, combate o ressecamento. Você vai precisar também de uma colher de óleo de rícino. O óleo de rícino, ele é muito mectante, deixa o cabelo brilhoso, tratado, com vida, dá força, previne queda. É maravilhoso! Tô usando a tampinha pra facilitar, né? Vai encaixar dentro do funil, porque é muito pequenininho. Vou acrescentar também soro fisiológico pra dar uma hidratada nos fios, antes de receber o shampoo. E por fim, eu acrescentei um pouquinho do creme Banana e Bakuri da Scala, que também é nutritivo. Então, o nosso pré-shampoo é hidratante e nutritivo, tá? Lembrando que você pode usar qualquer potão nutritivo da Scala que você tiver em casa. Não precisa ser o que eu utilizei aqui na receitinha. Agora é só fechar o frasquinho, agitar bem pra misturar os ingredientes e tá pronto o nosso pré-shampoo caseiro. Estou aqui com o meu cabelo sujo e seco pra começar a aplicação com vocês, que é simples, é só você aplicar antes de fazer a lavagem do seu cabelo. ó, soltar aqui. E ele tá nessa situação. E olha o poder dessa mistura. Olha como o cabelo já tá, gente. Recebendo bem o pré-shampoo. É ótimo você fazer no seu cabelo. Vai evitar o ressecamento. Vai facilitar nos próximos processos da sua rotina. Você vai deixar agindo no seu cabelo por no mínimo 30 minutos. E se você quiser deixar por mais tempo, uma hora, duas horas, pode deixar também que vai ter ação umectante, vai fazer uma umectação no seu cabelo por conter óleo na misturinha. Então eu vou deixar só por meia hora, eu vou lavar meu cabelo, porque eu vou testar a lançamento. Vou deixar 30 minutinhos e volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês antes de finalizar. Estou de volta. Já lavei o meu cabelo com o shampoo. Vim só mostrar o resultado pra vocês de como que fica o cabelo. E olha a diferença. Olha aqui, gente. Não fica com aquela sensação de cabelo áspero, ressecado. Tá muito macio, ó. Soltinho. Esse pré-shampoo realmente protege o cabelo. Dá aquela hidratação, aquela nutrição por conter óleos, como eu disse. Então sempre quando você for lavar o cabelo, separa pelo menos 30 minutinhos pra fazer pré-shampoo no seu cabelo, que é só benefícios. Fala pra mim, isso não é fácil de fazer essa receitinha. E vai ser só benefícios pro seu cabelo. Quanto mais você fizer pré-shampoo no seu cabelo, mais resultado você vai ter. Não adianta fazer uma vez só, que não faz milagre. intercala também a sua rotina capilar com co-wash, que é fazer a higienização do seu cabelo com creme liberado. Não lava o seu cabelo todas as vezes com shampoo. Se você lava o seu cabelo três vezes na semana, lava duas vezes com co-wash e uma vez com shampoo. Pronto. Se você lava o seu cabelo duas vezes por semana, uma vez você lava com co-wash, na outra vez você lava com shampoo. Lembrando que co-wash não precisa fazer pré-shampoo antes, porque não resseca o cabelo, tá bom? Você só vai substituir pra descansar o seu cabelo do shampoo, do ressecamento. Ajuda bastante também. A escala é recheada de produtos liberados para co-wash. É super baratinho, então não tem desculpa pra você encaixar co-wash também na sua rotina capilar. E aí, gostou da dica de hoje? Clica no gostei, que é muito importante. E se inscreva aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Aqui embaixo, inscreva-se, ativa o sininho clicando em todas, que você vai receber as notificações de vídeos novos. Agora, corre lá no canal das minhas amigas. Vou deixar aqui na descrição pra vocês, que tem dica babado. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!